Música Oi, eu sou o Luciano Butigal, eu sou ator, cineasta, sou professor do Duque Nós do Morro. Está sendo muito gratificante estar aqui na Fábrica de Cultura de Belém, porque eu percebo que existe uma necessidade de intercâmbio, de aprendizado, de cultura, de arte. Então eu poder vir aqui e falar da minha experiência como cineasta, a gente ser um artista que usa arte como ferramenta de transformação social e humana com as pessoas daqui, está sendo enriquecedor para mim. Foi muito interessante a palestra agora, as perguntas, porque a gente discutiu arte, a gente discutiu o Brasil, a gente discutiu política, a gente não ficou discutindo estereótipo, a gente não ficou discutindo coisas do tipo que quando eu vou a outras palestras, por cima da Fábrica, eu acabo discutindo isso. Aqui teve um diferencial, aqui teve um nível de discussão muito interessante. Então, parabéns, eu acho que é importante ter esse projeto no Brasil e eu acho que tem que crescer para a gente poder ter um país melhor.